Seja muito bem-vindo aqui à 13ª aula do treinamento Como ser aprovado em concurso público e falaremos hoje um pouquinho sobre alimentação e saúde mental. Afinal, sem um cérebro preparado, e quando eu falo preparado é sem um cérebro saudável, não tem como você dizer pra mim que você quer ser aprovado e você será aprovado num concurso público. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, vamos junto. Olha só, se você chegou até aqui nessa 13ª aula e já assistiu todas as anteriores, parabéns pelo comprometimento, pelo foco que você tem em se tornar uma pessoa diferenciada e mais uma vez eu quero te convidar pra você ir pro próximo passo, você se aprofundar ainda mais em tudo que você tá aprendendo aqui, realmente dominar o teu processo de estudo e ainda melhor, ter acesso direto a mim a cada 15 dias em encontros ao vivo em grupo. A gente realmente ter esse momento juntos ali pra você fazer suas perguntas e tirar sua dúvida por um investimento realmente que certamente você vai ver que vale muito a pena. É só clicar aqui embaixo depois e garantir a sua vaga no treinamento Os Três Pilares da Aprovação. Tá bom? Olha só, cérebro precisa de algumas coisinhas pra que ele realmente tenha performance. Quando a gente fala de performance nos estudos, muita gente ainda acha que é só sentar a bunda e estudar. Mas isso não é verdade, porque o teu cérebro que estuda é o mesmo cérebro que trabalha, é o mesmo cérebro que toma decisões, é o mesmo cérebro que faz tudo na sua vida. E esse cérebro é a sua máquina mais perfeita e mais poderosa e que, apesar de ter apenas 2% do seu peso corporal, consome diariamente 20% de toda a energia que você consome, consome, que você adquire por meio de sono, por meio de alimentação, por meio de todas as formas onde o teu corpo traz pra dentro energia, converte isso em energia. 20% vai pro teu cérebro. E aí eu quero falar especificamente sobre alimentação, alguns suplementos, algumas substâncias que vão te ajudar e que você precisa se preocupar no processo de estudo. Você já passou por aquela sensação de começar segunda-feira com mais energia, com mais disposição, e ao longo da semana a tua energia, o teu foco, a tua disposição vai caindo, 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 e talvez no final da semana você está completamente exausto, completamente exausta, ou você não dá conta do teu ciclo de estudos e aí você começa a acreditar que o teu ciclo está excessivo, que você não é bom pra estudar, que você nunca vai conseguir, e você começa a criar toda aquela teoria da conspiração negativa no teu cérebro, e talvez até desista dos estudos. Um dos fatores que pode prejudicar e pode levar você a esse cenário, a esse estado de fadiga mental, estafa mental, é justamente falta de nutrientes, falta de comida, falta de água, falta de vitaminas e minerais no teu cérebro. Eu não sei se você sabe, mas a cada uma hora de estudo, com muito foco, concentração, você pode gastar até 100 a 110 calorias a mais porque você estudou uma hora. E aí, vamos pensar assim, você começou a estudar para um concurso público e você começa a estudar duas, três, quatro horas por dia. Se nós colocarmos isso numa continha, ainda que a gente abaixe um pouquinho aí para 80 calorias, 70 calorias, nós estamos falando em 400 calorias, 350 a 400 calorias a mais por dia. Vezes 6, vezes 7, estamos falando aí de 1.800, 2.000, 2.400, 2.500 calorias a mais por semana. Estamos falando de 10.000 calorias a mais por mês. E aí, eu te pergunto, você começou a se alimentar melhor quando começou a estudar? Você se preocupou em entender, caramba, o meu cérebro, para que ele tenha foco, concentração, tenha capacidade de consolidação de memória, tenha energia, tenha estado de alerta, se mantenha motivado, ele precisa de alguns nutrientes, de algumas vitaminas, de algumas substâncias, para que todo esse processo fisiológico, neurológico, funcione. Então, não tem como você querer ter uma performance excepcional com o teu cérebro, sem você alimentar ele de maneira excepcional. E eu quero fazer um paralelo com atletas de alta performance. Você já viu um atleta de altíssima performance ser um atleta de alta performance sem ter um cuidado muito, muito, muito criterioso com alimentação, sono e atividade física? Você já viu alguém chegar no nível de alta performance sem ter esse cuidado? É impossível. Você que está aí e quer passar no concurso público, você é um atleta de alta performance, um atleta mental de alta performance. Você eleva o seu cérebro, você leva ele para um nível que poucas pessoas no mundo levam. Você exige dele alta performance. Performar de fato, executar muito da melhor forma numa quantidade relativamente grande de tempo. Agora, como você está nutrindo essa máquina? Imagine que o teu cérebro é uma Ferrari e você quer correr com essa Ferrari. Você quer performar com ela na pista. Mas você não coloca o óleo certo, você não coloca o combustível adequado, você não coloca o fluido de radiador certo, você não coloca o pneu certo, você não coloca o disco de freio certo, você não coloca nada certo. E ainda pior, o piloto que está dirigindo, que é você, não sabe nem o que fazer para que aquela Ferrari de fato chegue no nível de performance que ela pode. O que vai acontecer com essa Ferrari? Se ela não quebrar, se ela não entrar em pane, ela vai ter uma performance medíocre. Muito, muito aquém do que ela poderia. E essa é a realidade da maioria dos concurseiros. Muitas vezes, nem porque eles não sabem estudar, mas porque eles não olham para o cérebro como uma máquina e entendem que, cara, eu não posso continuar comendo igual, eu não posso continuar comendo besteira, eu não posso continuar com esse nível alto de açúcar na minha dieta, na minha alimentação, eu não posso continuar tomando pouca água ou nenhuma água, só tomando suco refrigerante, eu não posso continuar enchendo todo dia o meu bucho de glúten, eu não posso continuar não hidratando o meu cérebro, eu não posso simplesmente comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, sem me preocupar com os nutrientes essenciais. Eu não posso simplesmente ficar só comendo, achando que isso vai me dar todas as vitaminas que eu preciso, sem tomar algumas suplementações essenciais para o cérebro, que tragam mais performance mental. Não tem como. Se você está ainda querendo ter performance mental sem se preocupar com isso, você está jogando um jogo extremamente amador ainda, extremamente amador. E eu garanto, em poucos meses, talvez até menos, você vai entrar em burnout, você vai danificar o teu cérebro, inclusive, fisiologicamente falando. Você vai ter seríssimos sintomas e prejuízos para a tua saúde mental, emocional e física, porque você não está, de verdade, entendendo o que o teu cérebro precisa para que, quando ele sente para estudar, ele esteja pronto, preparado, hidratado, suplementado, alimentado, para, de fato, fazer aquilo acontecer e executar aquela performance. A primeira coisa que eu falo para você é o seguinte, água. 70% do teu corpo, do teu cérebro é simplesmente água. Tiago, mas eu preciso de café para ter energia. Eu te garanto, se você tomar água do jeito certo, você vai ter muito mais energia do que ficar tomando café, enchendo o teu busto de café, que vai prejudicar, em excesso, inclusive, a sua capacidade de foco, atenção e memória. Água não tem como. Água você tem que tomar pelo menos de 4 a 5 litros todos os dias. De verdade, a maioria das pessoas fracassam somente porque não tomam água. Então, começa aumentando o consumo de água ao longo do dia, começa se hidratando muito mais. Acorde pela manhã, já tome ali 500, 600, 700 ml de água, divida depois todos os restantes aí, os 4 litros de água ao longo do dia, até umas 6, 7 horas da noite, para que isso não prejudique o teu sono. Comece a se hidratar mais, mantém o teu cérebro sempre hidratado. Esse é o primeiro passo, básico e fundamental. comece a se alimentar mais com alimentos leves, alimentos que tenham substâncias como frutas vermelhas, que sejam antioxidantes, verduras, frutas vermelhas, banana, morango, carnes. Você pode, e é muito importante você ter carne na sua dieta ou se você é vegetariano, vegano, alguma outra fonte de proteína que de fato te traga o equilíbrio que você precisa desse macronutriente na sua dieta, no seu corpo. Entenda o poder de alguns suplementos, sim. Não são todos suplementos que vão fazer diferença. E, de novo, o suplemento não faz milagre, ele suplementa, porque a nossa alimentação é muito deficitária em nutrientes. Os suplementos certos, com a qualidade certa, do jeito certo, fazem toda a diferença. Eu sei disso, porque eu vivo isso. Há mais de 4 anos, eu faço suplementações constantes, tiro exame de sangue a cada 3 meses, 25, 30 frascos, e eu vejo claramente no meu sangue a diferença de usar suplementos bons, de qualidade, e com o direcionamento certo, como vitamina D, como ômega 3, como vitamina C, como cálcio, zinco, como magnésio, complexo B, tudo isso são elementos fundamentais para você melhorar a sua performance cerebral, dentre algumas outras coisas, como a creatina também, que é um suplemento mais do que estudado, já inclusive para benefícios cerebrais, para memória, atenção, foco e energia. Então, pesquise mais sobre isso e eu sempre digo, quer ser um concurseiro de alta performance? Invista, invista num bom nutricionista para te dar uma alimentação condizente com a sua nova rotina e invista num nutrólogo ou num endócrino mais precisado esportivo para ele te auxiliar, ainda que seja o mínimo para você não ter que investir tanto nisso, mas eu garanto, isso vai fazer toda a diferença, isso vai acelerar a sua capacidade de aprendizagem, vai acelerar o teu processo e vai acelerar a conquista dos teus sonhos e vai impedir você de ficar se matando de estudar, gastando muito mais tempo da tua vida, se esforçando demais e às vezes ter um resultado medíocre como uma Ferrari com o freio de mão puxado e com tudo errado ali dentro e você ainda acreditando que vai dar certo. Muito cuidado com isso, de verdade, esse vídeo aqui ele é um vídeo de saúde pública e de atenção para você que quer performar mais na tua vida fisicamente ou mentalmente e até emocionalmente, entenda, o pilar saúde e isso envolve alimentação, sono, atividade física e sim, suplementação é essencial, é o pilar número um da sua vida, priorizar a saúde é priorizar os teus estudos, entenda isso e você vai revolucionar o seu processo e vai acelerar a sua aprovação, tá bom? se você gostou desse vídeo fica aí para mais dicas em breve nos próximos vídeos, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve, vamos junto, vamos para cima, toma mais água, se alimente melhor, pratique atividade física três a quatro vezes por semana, você que é concurseiro, faça atividade física, não deixe de fazer atividade física, mude a sua rotina, durma bem e procure um profissional, nutrólogo, nutricionista para te auxiliar nesse processo e eu te garanto que vai ser o melhor investimento, não só que você vai ganhar muito com isso, mas que também vai impedir que você perca muitas coisas na sua vida, principalmente a sua saúde, que sem ela não existe concurso, sem ela não existe aprovação, sem ela não existe nenhum sonho que você queira realizar, um forte abraço, vamos para cima e até o próximo vídeo.